Vamos dormir aqui porque... Saca como é, né? Sim. Deixa eu ver aqui, vai no... no guaxinim... Eu acho que ele... Tira esse troço daqui! Que louco, mano! Bom, galera, olha o seguinte, antes da gente também fazer a nossa casa, o que a gente tá precisando é pegar comida, né mano? Sim. Ó, já tem um zumbi doidão aqui já, ó. Carne podra aí, mano. Peguei. Bom, o Herobrine tá aí, velho, então a gente vai fazer a nossa casa, vamos ver se ele vai nos perturbar tanto. O que eu tava querendo também, galera, era fazer junto com o Serencio aqui, é fazer uma... deixar essa área mais plana, porque a nossa casa não vai ficar muito pequena não, mano. Sim. Precisa fazer uma casa de bós, casa de gente... Bom, eu tô pegando madeira por enquanto, e seguinte, galera, o que a gente encontrou ontem não foi o Herobrine cópia, foi o Herobrine boss. É o que a gente tem que matar ele. Muitos dos inscritos comentaram aí, dizendo que pra matar ele tinha que colocar uma bomba perto dele, uma TNT, uma coisa nesse sentido, né? Mas por enquanto a gente não quer matar ele, a gente quer construir nossa casa, fazer os bagulho tudo, se equipar pra depois ir atacar ele, entendeu? Acho que tem mais chance, né? Exatamente. Tem pessoas também dizendo que não tem como matar o Herobrine, a não ser com a própria bomba, né? Que a galera falou que essa bomba parece que é apenas com algum mod. Então a gente vai dar uma olhada direitinho, galera. Vocês podem até deixar no comentário se realmente é só com a bomba, entendeu? Ou se for de uma outra forma. Igual falaram que a espada de diamante eu acho que tá equivocado, já não dá, não dá. O bicho é muito cavalo, entendeu? Mas enfim, de qualquer forma a gente vai descobrir até o final da série. Então, véi, se quiser assistir até o... Creeper? Creeper. Se quiser ficar aí, galera, pra saber o que que vai acontecer, dê o like, apoia a série, porque se não vai parar essa coisa que tá aqui, fio. Ixi, ó. Caraca, explodiu. Esses fuselências fludindo ali. E galera, eu vou colocando aqui, ó, as terras pra gente fazer. Tá, eu vou ajudando você a limpar aqui o terreno. Boa. Obrigadão, seu lindo, esse texudão. E galera, o seguinte, ó. O Herobrine, pra quem não sabe... O que é isso? Ah, um morcego. Uh! Não! Não! Ah! Foi, mano. Não mate os morcegos, fio. Tá vindo o bicho aí, tá vindo o bicho aí. Cadê, cadê, cadê? Aí, ó. Ó lá, ó lá. Eu quero, eu quero, eu quero o arco dele, hein. Boa. Dá esse arco aí. Não caiu. Ah, mano. Vamos embora, zumbi. Ó, beleza, vá lá. O que que você tá falando? Bom, galera, é o seguinte, muita gente também pediu pra gente dar um jeito de invocar o Notch, tá? Porque o Notch é o irmão, o irmão bom do Herobrine. Ahn... É o irmão caçula. O que que é isso explodindo? O que ele tá explodindo? O Herobrine tá por aqui explodindo as coisas de novo. Ah, é. Deve tá lá em cima, véi. Onde ele parou da última vez. Na boa. Galera, eu tô tampando aqui de terra por enquanto, mas assim, eu vou deixar esse vão embaixo, mas a casa provavelmente vai chegar aqui onde tá essa terra. Aí, o piso não será de terra, obviamente. A gente vai fazer uns tijolão da hora da vida aí, véi. Tijolão não, né? Uns blocão de pedra. Vamos lá. Cadê você, mano? Eu tô lá procurando ele, pra ver se é ele mesmo. Cê é louco, mano. Tá, mas ele tá por aqui sim, cara. Tá, tá louco. Tá aí. Atrás esse bicho agora... Ah, outra coisa, galera. Eu peguei uma lã branca, que vocês falaram que a lã branca também evita a presença do Herobrine. Então, a gente vai colocar uma lã branca, pelo menos uma. Não sei se são duas ou se é o suficiente, mas eu vou colocando uma aqui, ó. Na porta da nossa casa, entendeu? E junto com isso, eu vou até colocar umas tochinhas aqui. Pra dar... Oh! Quem te deu direito? Devolve minha lã. Ó. Que que cê vai fazer? Não, eu vou colocar, calma, calma. Que que cê tá aprontando? Vou aprontar nada, véi. Relaxa. Ah, é? Então toma. É, então. Não! Não faz isso não, véi. Vai, vai. Não, galera. A excelência quer que realmente o bicho venha pra nós, véi. Cê é louco. Cadê a lã? Acho que eu estraguei ela, hein? Sumiu? Não, não. Tá aqui. Então coloca aí, então. Tá aí. Bom, galera. Sério que a galera falou que isso daí evita dele vir? Sério. Colocaram e... Vamos fazer uma casa... Vamos fazer uma casa de lã branca, então, porra. Cê é doido, fio? Acho é ovelha, véi. A gente vai precisar fazer, então, uma... Uma paradinha de ovelha aí, véi. Uma criação de ovelha. Ah, cara. Eu acho que quando o Herobrine é o Herobrine boss... É. Eu acho que ele, tipo... Se ele tá ali, igual, por exemplo, ele tá ali em cima. Eu vi ele. Ah. Aliás, vi, não. Ouvi ele, né? Aham. Eu acho que ele não aparece tanto. Ah... Então a gente teria que fazer mais longe, cê tá falando? Não, tipo assim, ó. Quer ver, ó. A gente pode ir lá, por exemplo, assim, ó. Quer ver, ó. Vamos ver. Vem cá, quer ver, ó. Aí, galera, vai lá. Tá ouvindo explodindo aí? Tô, tô. Quer ver, ó. Se a gente... Se ele estiver aí... As copas não aparecem, né? É, como se ele não tivesse tempo pra isso, tá ligado? Porque ele tá ali. Então a gente vamos expulsar ele daqui. Cadê ele? Não sei. Sumiu. Ai! Tá por aqui. Cadê? Eu tô ouvindo fazendo... Véi, na boa. Eu vou morrer também. Eu vou pegar esses porcos aqui, véi. Eu não preciso de comida, cara. Então. Não tem jeito. Vamos pegar a comida, então. Calma. Ó, tem um porquinho aqui. O mais próximo eu vou deixar pra você. Vamos lá, os porquinhos. É, galera. Realmente, então... Vamos expulsar ele, véi. Melhor mesmo. Você tá redondamente correto. Porque você é um cara redondo. Sim. Muito redondo. Muito redondo. Sabe quem é mais redondo? Cadê esse cara, véi? Ele tá por aqui. Eu tô ouvindo... Quando ele faz... Que ele joga aquelas... Aquelas esqueletos, sabe? A cabeça do Itar. Do It. É, sim. Aham. Eu tô com fome já, cara. Tô com muita fome. Eu também tô com muita fome, galera. Eu tô pegando mais porco aqui. Eu achei mais porco. Vai, vai. Você tá aqui do meu lado, cara. Tô. Aqui, ó. Ó, tem um porco em cima da árvore. Pega ele lá. Caiu o meu. Esse aqui já era. É... Nossa. Ô merda. Tô pegando aqui. Calma. E... Cara, eu espero sinceramente que o Herobrine pare de aparecer um pouco porque, véi, dá muito susto, mano. Dá muito susto, cara. Não, mas... Deixa eu ver. Colocar umas paradinhas de redstone resolve. Deixa eu ver aqui. Ó lá. Tá. Onde você tá, cara? Cara, eu acho que eu já vou descer. Porque tem muito porco aqui, só que eu já tô com uns bacon. Tô com seis bacon aqui. Eu também tô. É... Vem pra cá. Tô voltando. Eu também quero ir pra casa cozinhar logo. Hum. Você quer cozinhar? Cozinhar que eu tô com fome. Então cozinhe. Ok. Vou comer o que você está cozinhando. Galera, eu tô com metade de carne só aqui. Vou morrer. Eu também. Eu tô com três coraçãozinhos aí, carne só. Quer dizer, franguinho, né? Eu tô com metade de um daquela coxa, né? De peru. Do Chester do Natal aqui. Ó, o Natal tá chegando, galera. Que que foi? Olha o meu problema, tá vendo? Não sei onde que é a nossa casa. Ah, eu tô começando a ficar com fome. Eita, pô. É verdade. Aqui, ó. Sobe aqui. Mas não morre, não. Fica só a metade do coração, né? Não morre. Aham. Aqui, ó. Pode vir aqui. Se estivesse no hardcore, velho... Aí já era, né? Aí já era. Você morre. Ui, ó. Bom, galera. Se não me engano, a nossa casa é pra cá. Pois é, galera. O Herobrine, ele tá ali, né? Vocês ouviram ele, né? Ele tá ali. Aí, agora que tá na nossa casa, velho. Eu vou comer uma carne podre, velho. Não dá, não. Acho que eu ia ser nesse morro aqui, ó. E se a gente conseguisse... Cadê nossa casa, velho? É, galera. Me perdi aí, mano. Pois é. E aí? E aí, cara, eu vou morrer de fome. Só que eu não morro. Ai, eu adoro isso. O que que você ia falar? Enxar o creeper. Eu tô pegando os cogumelos aqui, é pra fazer sopa. Sopa. Sopa pra nós. Se encontrar ele... Dá até um creeper atrás de você. Tô vendo. Ah, galera. O Herobrine nos trollou, velho. Eu não sei onde é a nossa casa. Sério mesmo. Será que ele pode fazer isso? Não, não pode, não. Ó. Dropou dois... Dois... É... Incenso aqui. Pois é. Vou ver aqui. Não, pra cá a nossa casa não é, não. Certeza? Pra cá? Onde eu tô indo? Não. Onde você tá indo, eu não sei. Mas pra cá onde eu tô indo, não. Ó, o tanto de areia ali, ó. Ó, o tanto de areia pra fazer vidro, que a gente vai precisar pra fazer a casa. Mano, aqui achei. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Aqui, ó. Tô aqui em cima. Cadê você? Aí, aqui, ó. Ok. Uh! Achei ela aqui. Bom, a gente deu uma volta mais pra esquerda, tá ligado? Só que nossa casa tá aqui, ó. A gente passou por ela, né? E ó, o tanto de areia ali, ó. Bom demais, pra gente pegar os blocos. Tá, só que a gente pega. Deixa eu só fazer os bifes aqui. Os bifes. Os bifes, eu vou fazer bacon. Eu queria ovos, tá ligado? A galera também me desafiou a tacar ovo no Herobrine Boss. É isso que eu vou fazer, cara. Assim que eu tiver ovo. Bora lá. Pegando aqui, peguei os negócios. Dá um baconzinho. E beleza. Bom, galera. Agora uma dúvida que eu tenho, galera. O Herobrine entra dentro de casa ou não? Se a porta estiver fechada, ele não entra. Eu acho que ele destrói. Pelo que eu me lembro, galera. Não é verdade? Deixa aí, galera. Deixa no comentário. Vou fazer uns bloquinhos aqui. É assim que faz bloco. Beleza, galera. Vamos lá. Bloco, bloco. Oh, caramba. Ok. Ok. Pegando esse. Oh, caramba. Quer ver, ó. Deixa eu fazer aqui uma... Bom, peraí. Tem pedra aqui, não, velho? Tem. Vou fazer uma pá ali. Vamos lá pegar areia, né? Vamos, vamos lá. Vou comer o meu bacon aqui. Finalmente, meu bacon tá pronto. E... Vamos lá, cara. Vamos agilizar. Peraí que eu vou fazer uma pá pra você também, peraí. Eu acho o seguinte, cara. Enquanto você vai lá... Tá tranquilo. Porque aqui é pertinho, entendeu? Enquanto você vai lá, eu vou tentar aumentar essa área aqui. Pode ser? Caraca. Não, não pode, velho. Isso aqui sozinho, não, velho? Vamos lá, vamos lá. Rapidão, rapidão. Vou lá, vou lá. Toma. Cadê a pá? Obrigado. Vou pegar aqui. Valeu, galera. Vamos lá pegar. Porque a gente, como toda casa mais bonita, nós precisamos colocar uns vidrozinhos. Já tá escurecendo, velho. Ah, então vamos dormir. Não, não. Vamos lá. Dá nada, dá nada. Vem. Vamos lá, filho. Assim que é bom, a galera quer ver a nós lascar nos gritos da noite. Sei. Eu vou até colocar umas tochinhas aqui, galera. Aqui, ó. Eu também. Ok. Vou colocar aquela tochinha perto de você. Você é louco. Sai daqui que é estranho. Aqui. Nossa, cara, deu até um pique de energia aqui em casa agora, hein? Quase que a gravação vai pro espaço. Que louco. Pegando aqui, pegando aqui. Eu acho que a gente precisa pegar só uns 64 já tá bom, né? Cadê você, cara? Ué, velho. Eu tô aqui no lago aqui, já pegando areia. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Você foi na... Qual lugar em que você foi? Ah, você foi lá na frente. Tô ligado. Eu fui lá de trás. Eu não tinha visto o que tem aqui. Aqui, ok. Bom, galera. O Real Bryne deu uma trégua pra gente e isso a gente só tem a agradecer a ele. Então, muito obrigado. Sim. Deixa eu ver aqui. Colocar, ó. Já tô fazendo aqui uns hidrôzinhos aqui, já. O cara já vai dormir, velho. Deixa eu ver aqui. Tô dormindo já, mano. Ó, cuidado que tem hora que você pode acordar e tá no mundo dele, viu? Sério? Sério. Tipo um sonho assim? É, um pesadelo em que ele tá lá te torturando lá. Cê é louco, velho. Tá, de dia não tem problema. Vamos lá pegar... Ó, tem um creeper ali. Eu tô pensando em fechar esse rio aqui, ó. Tá, deixa eu só deixar a areia ali em casa. Daí, por mais que eu morro, já tem alguma coisa ali, entendeu? Entendi. Bom, galera. Vou pegar mais terra aqui porque eu tinha... Tem 64 terra. Vamos lá. Ok. Tampar essa parte aqui. Pode ficar essa água embaixo? Acho que não tem problema. E... Cara, o Real Bryne não vai aparecer hoje, né, velho? Eu acho que não, cara. Ele tá tranquilo. Ele tá ali, galera. Como a gente falou, a única forma dele sair dali é se a gente meio que dar uma expulsada no cara, entendeu? E como a gente não vai fazer isso agora, né? Porque o excelente tem medinho, tem medinho. Então... Tá assustado. Ai, caiu. Bosta. Cadê você, mano? Ajuda aqui. Eu tô pegando areia aqui, no riozinho. Não, eu já peguei bastante areia. Tá até fazendo vidro já lá em casa, já. Ah, é? É. Só... Vamos... Vamos tampar essa parte aqui de terra. Aqui, ó. Pega a terra. O porcaria, velho. Eu sou meio vesgo, galera. Marmota vesgo. Bora lá. Porque se a gente tampar isso aqui, galera, a gente vai conseguir fazer a casa de uma maneira igual a gente tá pensando. Eu mandei o modelo da casa pro excelência, então ele já sabe como a gente vai fazer. Sim. E pra isso a gente precisa desse espaço aqui. Pfff. Você tem muita terra aí? A minha já tá acabando. Não, tem pouquinha. Tem uns 10 blocos só. Ixi. Mas a gente pega ali. Beleza. Terra é o que mais tem por aqui. É, isso lembrando que assim, se o Aerobrine não tivesse destruído tudo que ele destruiu no último vídeo, né? Isso aqui tava bem tranquilo. Sim. Bom, galera, vou pegar mais terra aqui, tá? Ai! Que que foi? Creeper. Aff, mano. Que susto. Isso. Pô, os Creeper daqui tão meio nervoso, cara. Se dá um toquinho nele, afasta e ele explode. Caraca. É, mano. Acho que não é que ele é explosivo, bicho. Ó lá. E, galera. Seguinte. Não foram muitos, não. Acho que foi um ou duas pessoas, tá? Comentaram. Ah, tem medinho de Minecraft. Tá. Quando é assim, assistir é muito fácil, tá, galera? Você põe o som como você quer. Você põe a tela do tamanho que você quer e você assiste, né? Agora, vem aqui jogar. Vem aqui jogar conhecendo a história do Aerobrine. Aí você vai ver o que que é mesmo. Galera, eu mesmo nunca tinha visto um vídeo do Aerobrine de verdade. Cara, foi a primeira vez que eu joguei. E eu posso dizer que, assim... Ah... Cara, o susto que ele deu no último vídeo, um grito específico. Quando ele apareceu duas vezes, eu assustei. Mas até então foi um susto ainda... De boa. É, de boa. A gente se recupera rápido. Agora, o último, que ele grita assim, ó... Sabe? Mais ou menos assim. Ó, ó. Ele tá explodindo as coisas aqui ainda, você ouviu? Não, deixa eu ver. Eu arrepiei a churanha inteira, mano. Então, eu... A partir disso, eu comecei a respeitar o Aerobrine. E eu, sinceramente, aconselho vocês a respeitarem ele também. Porque senão... Ele vai... Eles vão te pegar à noite, velho. Na boa. É uma branha que eu dou. Cara, cadê ele que eu não tô vendo? Só tô vendo as explosões. Eu também tô vendo ele explodindo as coisas. Nossa, foi ele que fez isso aqui? Foi. Caralho. Você viu que tem uma lava? Um rio de lava que a gente pode fazer... Vi, 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 vi. Cara, cadê esse bicho, velho? Ele tá por aqui, velho. É, galera, eu não tô achando, não. Ele já tá por aqui. Olha lá. Cadê? Ele tá bem pra cá, ó. Rola de subir numa árvore pra dar uma olhada. Pera aí, galera. Pera aí, galera. Ele tá bem pra cá. Acho que eu vou fazer o seguinte, ó. Pera aí. Aqui, ó. Cogumelo ver... Cogumelo vermelho. Ele tá bem aqui onde eu tô. Bem perto, velho. Muito perto. Deixa eu ver. Barulho de explosão. Dá pra ouvir até o barulho do... Daquela caveirinha sendo que... Assim. Isso aí. Ué, deixa eu descer então aqui. Vamos ver onde tá o excelência, velho. Porque, na boa, eu acho que a galera merece, tá ligado? Que a gente mostre pro Herobrine, pelo menos, um pouquinho. Já que a galera esperou tanto tempo pra gente invocar o bicho. E já tá indo no ITC. Tá, ele... Ele tá por aqui. Não sei dizer exatamente aonde, mas ele tá muito perto. Ô porcaria, meu espaço não tá funcionando. Cara, agora cadê você, mano? Ó, ele tá muito perto aqui mesmo, cara. Galera... Cadê você? Você tá perto de onde? Fala aí. Dá um TP pra mim aqui. Tá, é verdade. Nossa, por que que você pôs esse nome escroto? É antes de eu ter canal, né, cara? É verdade. Nossa, tem um... Nossa, tem uma plantação de abóbora ali na frente, ó. Ó, fica parado aí. Fica parado aí. Você vai ouvir. Olha lá. Ah, tô vendo. Eu acho que ele tá soltando esse trem invisível, velho. Porque tá difícil de ver ele, hein, cara. Você veio nessa mata aqui? Você olhou aqui dentro? Não. Ah, não. Mas aqui é onde a gente tava. Opa. Cara, só falta saber tá aonde? Aqui dentro, aqui no fundo, saca. Aonde? Aqui. Tipo aqui, ó. Aqui, tem um buracão aqui. Só falta tentar por lá, aqui dentro. Tipo no minério, velho. Minerando, tá ligado? Porque o som tá aqui, velho. Ele tá onde a gente tá. Só que... Ele tá por aqui mesmo. Vamos descer. Aqui? É. Não tem nada. Como não, velho? Aqui o buracão aqui. Ah. Tem um creeper vindo. Tem um creeper vindo. Ele tá aqui dentro mesmo, hein? Tá, galera. Putz. Ó, tanto de cogumelo aqui. Achei ferro, hein? Creeper. Zumbis. Se ele não tá aqui, ele tá lá em cima. Mas tá muito perto. Nossa. Cara, eu vou descer. Eu sou macho. Ó lá, galera. Eu sou macho. Ixi. Minha espada quebrou. Nossa, ele tá aqui dentro. Ai, ele socorro. Velho. Ele tá ali. Ele tá ali, velho. Ele viu a gente. Ai, meu Deus. Como é que eu troco aqui? Cadê minha espada? Ai, Jesus. Eu não sei fazer mais nada, não. Ok. Mano. Que absurdo. Vai, luta com os bichos aí que eu tô pegando ferro pra nós aqui. Ok. Cara, a gente não pode morrer agora, velho. Nossa, quanto ferro, cara. Olha lá. Ele tá ali, ó. Pera aí. Deixa eu pegar o ferrinho aqui. Ai, tacou coisa de mim. Tacou o quê? Bomba. Ok. Galera, o que é que vocês acham? A gente vai dar uma enfrentada nele ou qual, velho? Vamos tentar tirar ele daqui, velho. Essa porradinha nele. Vem, 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 vem. Caraca, quase pegou em mim o bagulho. Pegou ferro pro outro. Peguei. Cadê? Nossa, ele taca muito, hein, velho. Ai, ai. Olha o esqueletinho, olha o esqueletinho. Eu tô vendo, tô vendo. Mata ele. Ai, ai, cara. Ele virou de costas, Ligera O'Brien. Nossa. Ai, caraca. Nossa. E tô morrendo, hein. Morre não, Fábio. Morre, Celeste. Morre. 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 Não. Volta aqui, dá TP. Ele joga um troço na gente, cara. Ah, traz carne. Tem carne aí? Não. Mas eu acho que no forro tem carne, cara. Não, dá uma olhadinha aí no... Você vai perder seus itens, hein. Nossa, tô com um lag cabuloso. Pera aí. Vamos lá, galera. Deixa eu pegar mais esse ferro aqui. Nossa. Peguei esmeralda aqui do excelente. Cara, a gente não tem um arco, não? Não, cara. A gente não fez nenhum até agora. Então vai. TP. Monta. Por que eu não consigo injetar você direto aqui? Pronto. Ai, porcaria. Calma, calma. Calma atrás. Aonde? Vou morrer. Aqui, ó. Segue aqui. Vem cá. Olha o grito dele. Olha o grito dele. Viu? Não. Pra mim não gritou, não. Pega aí. Nossa senhora. Você não pegou, não? Carne pra gente? Vou morrer de novo. Vai morrer? Vou. Não! Não. Aí, boa. Toma. Valeu, valeu, valeu. Te amo. Cadê meus itens? Tá ali atrás. Aqui, ó. Aonde? Aqui, ó. Ah, tá. Já vi. Cara, põe uma armadura aí, velho. Você vai morrer. Não tem armadura. Ué, você não tinha armadura full, ferro? Não. Ué, pra mim você tinha. Tô com bota aqui, velho. Então... Cara, toma aí, ó. Aí, galera. Olha, ó. Essa lença aí ficou bonita, galera. Aqui é parceria, mano. Enquanto eu fico com a capacete... Galera, eu tive que dar um cortezinho aqui, mas tava falando com o Montalvão aqui. Eu acho que a gente deve enfrentar ele só pra ele sair daqui, tá ligado? Daí a gente tem tempo pro episódio que vem a gente fazer nossa casa, tá ligado? Isso, galera. Porque eu acho que seria mais interessante a gente realmente fazer a casa mesmo que seja um susto um pouco, entendeu? Sim, é. Ô, obrigado. Eu ia fazer exatamente isso. Cara, deixa eu colocar essa tochinha pra cá. Cadê ele? Cadê ele? Eu acho que ele... Desceu mais, cara. Ele tá ali. Tá ali, ó. Aonde? Ali, ó. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Vamo enfrentar o Herobrine. Bora, a gente vai matar. Tipo aqueles... Yeah! Puro SPARTA! Tá ligado. De costa, de costa, de costa. Vai! 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 Caraca! Ai, minhas coisas ficaram lá, velho. Volta lá. Cadê ele? Ah! Nó, minhas coisas, mano. Vão que esses viados não saem, velho. A gente vai ter que fazer um dinamite pra... Ai, ele tá aqui! Ah, não, é você. Ah, que susto, cara. O que é isso, velho? É você, mano. Puta que pariu. Que susto, velho. Nó, velho. Minhas coisas. Sério, galera. Preciso das minhas coisas de volta. Eu não vou me livrar. E vou de novo. Tô nem aí. Aonde que era ele agora? Você já perdeu? Aqui, ó. Tô aqui. Tem uma bruxa ali. Vai reto. Vai reto. E vem. Faz o seguinte. Eu vou embora pra casa. A hora que você chegar lá na porta... Eu tô aqui. Eu já tô te vendo. Pode parar. Pode voltar. Eu te vi. Não. Vai lá. Que eu vou dar um TP em você daí. Ah, tá. Tem... Vou pegar uma agulha aqui pra gente te protegendo. Pera aí. Tá. Tem uma bruxa ali mesmo. Que eu tô nem pra bruxa. Valeu. Ô, cara. Mas eu dei muito, muitos críticos nele, cara. Muito mesmo, velho. Cara, eu dei um mesmo pra dar na cara dele, velho. Ixi, ele ficou... Cara, ele tá muito nervoso, velho. Vai. Dá TP aí. Ele tá vermelho, alguma coisa assim? Não, é porque tá mais rápido. Antes... Antes eu tava mais lento. Dá TP. Fui. Aí. Cara, chegar... Tá ali na frente aqui. Nossa senhora, cara. Quero meus itens. Aff. Tomou já. Tá bom. Já era ali. Já tomei. Vou perder minhas vidas. Cadê meus itens? Só tem pedra aqui, velho. Ô, ele rouba os nossos itens, mano. Ele tá voando, não? Ó, ele rouba. Ele tá voando, ele tá voando. Cuidado. Ui. Vem, vem, vem. Vai, vai, vai. Escondi aqui, velho. Como? Vai, zumbi. Ó, o zumbi atrás dele. Tá muito horrível, velho. Apodreceu, velho. Desculpa aí. Ah, galera. O Garobrine rouba nossos itens. É sério? Se não rouba, é por causa da explosão. Acho que a explosão deve detonar eles, né? Ah, pode ser, galera. Galera, deixa no comentário aí realmente o que acontece com nossos itens, velho. Porque fiquei chateado. Perdi muita coisa, mas pelo menos minha picareta diamante eu deixei em casa, velho. E aí sim. Tá aqui mesmo. Tá aqui. Pô, velho. Cara, eu... Eu volto ou fico aqui? Porque eu não tô ficando com medo. Dá um tepniminha aqui pra gente poder encerrar, galera. Eu pensei assim, ó. Tá? A gente tentou matar ele. A gente viu que não tem como, assim. Vocês viram que eu dei muito... Eu dei muito... Muito crítico nele. Consegui bater nele e tudo mais, né? Só que o seguinte. Eu acho que a gente conseguiu expulsar ele um pouquinho mais. Ele vai ficar lá dentro da caverna, sabe? Mais pro fundo. E a gente vai ter tempo suficiente pra no episódio que vem fazer uma plantação. Pra ter comida praticamente infinita. Pra gente poder fazer uma nova casa, né? E... Ficar bem de boa, tá ligado? Exatamente, galera. Aí sim, cara. Realmente, hoje a gente ia fazer a nossa casa. Só que como a gente viu o Herobrine, a gente decidiu dar uma enfrentada nele. Como o excelente falou, a gente deu uma afastada. Então eu acho que vai ficar mais tranquilo a gente fazer a nossa casa. E essa... A nossa casa vai ficar bem nessa região inteira aqui, mano. Vai ficar da hora. Vai ficar grande. Bom, galera. Então é o seguinte, velho. Vou finalizar o vídeo por aqui porque, sinceramente... Mano, na boinha, cara. A gente arrumou a casa aqui pra gente, entendeu? Fizemos já o terreno. A gente deu uma expulsada um pouquinho do Herobrine. Então, no próximo vídeo, a gente vai se dedicar mais na casa. Como vocês sabem, o... Mano, excelente. Vai viagem. Vai fazer uma viagem pra Google. Você vai trazer vídeo pra nós, velho? Sobre lá? Vou... Não sei, cara. Vou tentar. Tentar trazer, galera. Quem quiser, coloca aí. Quem tiver comigo na parada, coloca aí. Nós queremos vídeos do Google, excelente. Ô, caralho. Boa. Então, galera. Ahn... Cara, não. Então é isso aí mesmo, velho. Se despeça da galera, eu sou o Sampadão. Eu sou o Sampadão. Bom, galera. Então é isso aí. Não se esqueçam de avaliar positivamente aí. É uma série que eu monto ao vão. Estamos trazendo pra vocês aí regularmente, né? Sem erros aí. E vamos sempre trazer episódios de 30, 40 minutos. Só hoje mesmo, que foi uma exceção. Porque eu tenho que renderizar rápido, pá rápido. Que eu tenho que viajar ainda, beleza? Mas valeu aí. A gente se vê no próximo, beleza? Exatamente. Como o Essence falou, galera. Então, ó. Segunda, quarta e sexta. Estão os episódios da manhã. Você pode passar aqui. Que vai estar o vídeo no canal. Então, valeu, galera. Um grande abraço. Fiquem na paz. Falem de medo pros seus amigos. Porque... I'm fucking Batman. E falem de nós. Porque... We are... League of Sh...